Ora boas pessoal como é que está tudo Hoje trago-vos aqui mais um videozinho Um tutorial muito simples que é como configurar o OBS Como instalar toda a gente sabe é só baixar depois é seguinte 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 Configurar é que já é mais complicado e portanto vamos lá Isto é o cenário do OBS não liguem isto aqui que eu tenho aqui Isto vai ser para o segundo video sobre o OBS E vamos lá Primeiro passo definições Aqui em geral é só escolher o idioma português ok Já está Depois definições de codificação aí é que já é importante e vamos lá começar agora o tutorial Codificador O maior parte do pessoal vai usar o 264 Mas quem tiver uma gráfica off board Ou seja por exemplo como eu tenho uma NVIDIA GTX 760 Mas tenho um Intel i5 Podem usar o KickSync O que é que é o KickSync? É usar a gráfica on board Ou seja a gráfica do processador Para gravar E já os puxa menos pelo computador Eu uso isso Quem não tiver Faz Codificador 264 Depois podem se quiserem eu posso tentar fazer um video sobre o KickSync A explicar melhor Usar CBR Marcar Aqui Taxa de bits máxima Eu tenho 10.000 Isto é aberto com a qualidade Eu recomendo esta a 10.000 Que é como eu gravo Codificação de áudio Código ACC ACC nada AAC Formato 48kHz Taxa de bits 7.92 E canal Stereo Aplicar Vamos a Stream Aqui é onde nós escolhemos Se queremos fazer Live Para o Youtube Twitch etc Ou se queremos gravar apenas fecheiro Transmissão ao vivo É Live Apenas fecheiro É para gravar em fecheiro Depois Caminho de fecheiro Aqui é importante É escolher a pasta Onde O fecheiro vai Onde o video vai ser gravado Ok Fazem aqui Depois Dentro desta pasta Vocês escolhem a pasta E aqui Tem MP4 Flash video file FLV Deixem MP4 Guardar Podemos ter por exemplo No momento Vídeo Guardar Aplicar Estou a perceber E aquilo Já lá vai Gravar Nesta pasta E em fecheiro MP4 Depois Em vídeo Adaptador de vídeo É a vossa gráfica Estou a ver Eu tenho a G760 E a 4600 Do processador A resolução Eu uso 1920x1080 E isso ai tem que ser de acordo com a vossa Resolução Aqui N1 1920x1080 FPS 60 Não se esqueçam de ter que aplicar sempre Eu que não fiz nenhuma alteração não apliquei Mas tem que fazer aplicar Ok Audio Dispositivo de audio desktop Para definição Microfone Escolhi o meu microfone Podia usar da minha webcam Aqui Atras De primeiro para falar Deixem em 200 Depois Aumento de som do windows Deixem em 1 Microfone aumento auxiliar É Aumento de som do microfone Eu deixo em 2 E aqui Mixing offset 0 Teclas de atalho Subteclas Vocês usam para Gravar Parar etc Eu por exemplo Para falar Não tenho nenhuma Tenho sempre o microfone ativo Para começar a gravar CTRL F7 Para parar de gravar CTRL F7 Estão simples É o que uso Avançadas Utilizar Optimizações Multitread Normal 700 Aqui não mexi nada Em vídeo Best quality Profil de codificação ID Usar CFR E permitir valores entre 61 a 720 fps nas definições de vídeo E isto é muito importante marcar Ok E depois não fiz mais nenhuma alteração Mas quem quiser comparar Faz stop no vídeo E Vem Depois aqui é a kick 5 Não alteri nada Está Definição Aqui Portão de ruído microfone Isto aqui tem a ver com ruído Eu por exemplo O ruído do meu microfone É do meu computador As ventoinhas estão a ver que sem eu falar Pronto Podem meter só a partir de onde falam Até onde ele vai ao máximo Estão a ver Que é para ele captar apenas esta parte Ok Aplicar E Aqui é se vocês quiserem Fazer uma tecla de atalho para mudar de cena As cenas eu vou explicar no próximo vídeo Isto pode ser um bocado confuso mas é o melhor programa na minha opinião Para gravar vídeos e fazer lives É o que muita gente usa É isto Eu já usei Camtasia Muitos Outros Para mim Este é melhor Tanto para gameplays Como para tutoriais Como para vlogs Por isso pessoal Espero que tenham gostado deste tutorial E até o próximo vídeo Fiquem bem E até o próximo vídeo